Respeito Snoop Dolly, por favor, caramba Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu Segundamente, vai pra puta que pariu E terceiramente Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu glamar, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Não dá pra você Se tu glamar, eu sinto muito Tu vai se fuder Então turra com força Então tira com força Só tapam na minha bunda e eu mordei na sua boca Então turra com força Então tira com força Só tapam na minha bunda e eu mordei na sua boca Eu paro de quarto, bota a mão no show Novinha faz o trenzinho Que é o tabão na bunda, você vai no chão Tá bom na bunda, você vai no chão Novinha faz o trenzinho Que é o tabão na bunda, você vai no chão Tá bom na bunda, você vai no chão Tá bom na bunda, você vai no chão Caiu na base, sem calça, fumou as de quinze Quer a forte, ganha uma PCX de porte dos criados Essa garupa dos menores, é tudo que ela sempre quis O chefão te deixa forte, bateu-se na roda, bis A arma da goraia, dá pra ser x pra mulher Vem, vem, chama, chama, chama Senta com as tuas amiga, rebola com as tuas amiga Desce com as tuas amiga, vem, vem Posição de ataque, posição de ataque Joga bunda no chão, dá no chão, dá no chão, dá no chão e bate Chama, chama, chama Joga, joga bunda no chão e bate Chama, chama, chama Joga, 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 bucetada, nego Vou jogar a pepeca pra tu, daquele jeito que eu sei que tu gosta Toca tudo, vai, toca tudo, vai Joga, você tá quentinha, aí a sua piroca, paz Soca tudo, vai Bafagora, déŽama我說 agora Que no aência cai Bafagora, pata, pata, pata 1x2 Bafagora, pata Interpreter 1x2 Bafagora, pata 7xils 002 Bafagora. Santamaru, muito ritmo e pouca fala, vai Santamaru, pode do Santamaru, Santamaru 7 e 15 do Santamaru O pediu vai tomar, o sítio que vai mandar Putari enquanto tu gasta, você tá no AK Pediu vai tomar, Snoop Dolly vai mandar Putari enquanto tu gasta, você tá no AK Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem, piranhona, vem fuder no Santamaru Hoje a tropa te detona, essa é braba Dolinho lançou pra tu, esse é o momento Então se acaba no peru, desce, desce Desce, 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 sentindo a pressão do peru Santamaru, pareci, 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 só safra Pus cê, pus cê tá dali Ah, uma setada daquela nervosa Faz um tempo que tu faz de voltar de volta Eu sei que tu gosta, essa é a roda De todas que eu peguei, você tá diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, senhora do Santamaru Santamaru Escorregou abaixo Toma Ela vai descer, ela vai no chão Vai, rabetão, tão, 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 vai Fica de quarto e vai Fica de quarto e vai Tá começando, hein Então chama que vem Alô, Nael do corte, safadão Vamos ali, essa Vem sentando, vem sentando, nem sentando na piroca Vem sentando, vem sentando, vem sentando na piroca Manda mais cima de mim Manda mais cima de mim O bonde já tá pra lá, me te chama de xixuzinho Quero ver você sentar Quero ver você sentar Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar E as novinha vai mandar Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Sequência do peito Peito, 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 peito Começou, vem Peito, 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 peito Joga o peitinho, vai Peito, peito, peito Ai, caralho, doido Peito, 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 peito Muito feito Muito feito Muito feito Sequência superi Sequência superi Sequência superi Sequência superi Pucetada nele Santamaro 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 Pucetada nele Esco o cabelo vai descendo Oi Joga o cabelo Desafiando as pouca-reca Oi Coloca a mãozinha no joelho Oi Joga o cabelo Na dancinha do joga-joga Oi Joga o cabelo Desafiando as pouca-reca Tá com medo Oi Tão me tão vendo Joga-joga Oi Joga o cabelo Você se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi fato de opção Detentei que na sua mente só queria me fuder Me fuder, me fuder, me fuder, me fuder, me fuder Eu jogo teu jogo Tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa Temos que transar de novo Eu jogo teu jogo Joga o teu jogo Joga o meu jogo Nossa transa foi tão boa Temos que transar de novo Eu jogo teu jogo Joga o meu jogo Nossa transa foi tão boa Temos que transar de novo Se apresentou com a mente de vilão Eu faria de tudo, só que eu sou Eu sou um homem de todo mundo 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 Eu não consigo me gostar Eu sou um homem de todo mundo Quero ver tu aguentar Eu quero ver tu aguentar Então vai Alô, Bertolossi Aqui tá muito frio Vem aquecer, só gostosa Vou jogar a piroca pra tudo Naquele jeito que eu sei que tu gosta Só que a tudo vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Só que a tudo vai Alô, minha rapaziadinha da barbearia Clube tá quentinha Aquece a piroca, pai Devagar, devagar e tu vai em baixo 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 Arresto do centro é um top-dólico Nos prazeres tão de din, no falete fogueteiro Nos prazeres tão de din, no falete fogueteiro E penda essa bomba E joga o cabelo 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 Vou pra baile de favela Pra dar pros irmão da boca Tem, 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 tem Vai fudinho Vai fudinho As cagadinhas dos alemãs As cagadinhas dos alemã Fufa o clora com a逆Con Passa o pa Passa oIR Fufa o clora com a逆Con Fua o D Mel Vovol As cagadinhas dos alemãs Só as cagadinhas dos alemão Só as cagadinhas dos alemão Vem pira Vem pira Vem pira Calito Mendiz Onde é Jesus de Pira Alito Peixote Calito Mendiz Onde é Jesus de Pira Alito Peixote Se acha que sou lã A-A-A-Gela na coberna Cri na coberna Eu não sei Tá clica Música 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 Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 Rapaz eu não te mando matar ninguém Chega pra cá, o que é que é Cois que rola na treta vai Hoje, dolin te come safadinha Vai acabar com a tua marinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala, piranha Hoje, dolin te come safadinha Vai acabar com a tua marinha Depois vai mandar tu vazar Rala, rala, risca, xereca Com a bisca, xereca, com a dúvia, glock e rajá Então roça nos amigos da Lapa Roça, roça nos amigos da Rapa Roça, roça Fala, pepe, safadinha Bisca, xereca, com a dúvia, glock e rajá Então roça nos amigos Roça, roça Roça nos amigos da Rapa Roça, roça nos amigos da Rapa Dolin me fode Pepe me fode Vem meter gostoso esse feit dançar Roça, 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 roça Passa glock na minha checa Roça, roça, vem roçando na tropa da Lapa Roça, roça, vem roçando na tropa da Rapa Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Ah, o santo amarela vai sentar na piroca Ah, pros no pidoli ela falou que não se importa Ah, pros no pidoli ela vai sentar na piroca Ah, aqui na lapela falou que não se importa Vai começar, vai começar, vai começar, vai comer, vai começar E as novinha vai mandar Joga pro alto busanfão, 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 busanfão Joga pro alto, joga pro alto, entra cedo, sai molhado Joga pro alto, joga pro alto, entra cedo, sai molhado Ah, o santo amarela vai sentar na piroca Ah, pros no pidoli ela falou que não se importa As piranha do cajuê As piranha do cajoelho De 4 agora vai Que isso amiga, que isso Ela bota a palma da mão no chão Com a mão no chão Vai com a mão no chão, vai Joga, vai Afronta tudo amiga Fica de 4, fica de 4 Olha pro teu ex e chama ele de otário Mudeu vale, começou o ritmo dos crimes As mina da barão As mina da rua do monte As mina da rua do monte As mina da rua do monte Faz de quatro, 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 faz de quatro Para de fofoca, para de fofoca, cala essa boca E vem jogando Cala, cala essa boca e senta logo na piroca Tu faz de quatro, vem rebolando, olha pro Dali E vem jogando Cala, 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 cala E vem jogando E vem jogando Jogo do lado de fora, tá eu e as minhas colega Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Joga essa xereca, os faixas pretas vai passar Joga essa xereca, joga essa xereca Joga essa xereca, o dolinho vai passar Na buceta Na buceta Vai nessa xereca Vai, 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 vai Então vai vai Vai, 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 minha bicicleta vai Tu vai de quatro, faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro Tu vai de quatro, vem rebolando, olha pro Dolly E vem jogando Tão vem jogando, vem jogando, vem jogando Joga tudo vai, joga tudo Jogando, vai jogando, vai jogando Jarpão careca tá com medo Dá pão cabelo, dá pão cabelo No final é tudo pão Jogando, vai jogando, vai jogando E vem jogo Joga xeré com essa fanda Vai foder na onda Hoje a minha piroca, ela te estronda Essa é a tropa do falete Pode na onda fumar na maconha Essa é a tropa do fogueteiro Pode na onda fumar na maconha Essa é a tropa do falete Essa é a tropa do fogueteiro Quer foder com a unha da boca, piranha Quer foder lá no falete, piranha A luz perde, toma, toma, serra e ganha 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 A tropa, a tropa do escondidinho Arrombadoura de piranha Ela, ela certa por cima gostoso Na sequência do set de trepa Trepa, chota no meiote E vem jogando o cu na glória Soca na minha buceta, vai Soca na minha buceta, vai Viu, saca na minha buceta vai, 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 saca na minha Tá safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo que essa xochota vem rebolando Que esse cozinho é safadão do bigodim, da buceta pro Daniel Sin Vem descendo que esse vem descendo, alô Deniço do Chapadão Vem descendo, chota vem rebolando Que esse cozinho, senta na briga garota Gosto que tu não é moça, rebola na frente, rebola pra trás, me do cocadinho, olhe pro arroba Vem descendo caixota, sobe na minha piroca Que isso bebê vambora, que isso bebê vambora Gosta de nós assim, cabendo aquele pico e bigodim fininha, na vinha me jogando em mim Que nem gola no safadinho, então senta cá, buceta na pica mulher Eu sei que tu tá afim, que a pude pode vir Então vem da buceta um bigodim Tá safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xochota vem rebolando Que esse cozinho é safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xochota Aquece, o cozinho é um cinco sete Agora fudeu, virei um cinco sete Tô roubando os coração da novinha do meu Santa Amara, cabuceta na pica mulher No palito do Santa Amara, cabuceta na pica mulher Santa Amara, sete quinta, cabuceta na pica mulher No tal desse desce, desce, rebola, aquece Vem jogando pra um cinco sete, rebola, aquece Por... Agora fudeu, virei um cinco sete Tô roubando os coração da novinha do match Metsu, ela brota, ela metu Oi, metu, 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 vai tentar com a Metsu Imagina o complexo pra fazer Pode crer que o jato pras fodas, sou cinco sete Agora fudeu, virei um cinco sete Agora fudeu, virei um cinco sete O quê, Papatão? Popotão? O grandão? O quê, Papatão? Peito enche no pibole pro Popatão, popatão, gradão Popatão, popatão, gradão Popatão, popatão, gradão Hoje eu marulei Popatão, popatão, gradão Tenta com a buceta na pica, mulher No tal desse 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 Hoje eu marulei O cozido se espalha Aquela mina que eu queria fluir há mó tempão Postei, me amarrei Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquilo Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquilo Mais tarde, aquele rolezinho no baile só pra ficar mec Então aperta logo a braba que é pro bloco ficar sem estresse Então aperta logo a braba pra novinha ficar sem estresse Fuma um bec, fica mec Fuma um bec, fica mec Vem sarrando a bucetinha O seu gocetado vem sarrando a bucetinha Na pica do jet Vem sarrando a bucetinha Na pica do jet Hoje eu marulei Pai, aquela mina que eu queria fluir há mó tempão Postei, me amarrei Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquilo Amei sei que ela gostou e tá tudo tranquilo Mais tarde, aquele rolezinho no baile só pra ficar mec Então aperta logo a braba que é pro bloco ficar sem estresse Então aperta logo a braba pra novinha ficar sem estresse Fuma um bec, fica mec Fuma um bec, fica mec Vem sarrando a bucetinha Na pica do jet Vem sarrando a bucetinha Na pica do jet Vem sarrando a bucetinha Vem vem Chama ela que ela Vem Chama ela Vem Chama ela que ela Vem Quando vi no coração Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Cargulho gostosinho, clima de montanha Aquelas coisas todas, né? Vou deixar minha saideira aqui Valeu, minha saideira Vai, 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 vai fodendo Vai, 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 vai foder na cã Tua cheira é apertadinha, meu peru te escumta Tua buce ta apertadinha Vai, 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 vai fodendo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota Hoje a minha piroca Ela te estromta Vai foda na onda Vai, vai, foda na onda To cheiro é capetadinha Tua cheira é capetadinha, meu piru te estumba Tua buceta é apertadinha Vai, 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 vai foder na onda Vai, 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 vai foder na onda Respeita o Snoop Dolly por favor, caralho